E aí rapaziada, mano, o negócio hoje é o seguinte, velho, tava, eu sei, antes de tudo eu queria pedir desculpa pelo fato de que eu não postei o segundo vídeo, ontem eu tive alguns problemas, tem algumas coisas acontecendo na minha vida, que logo logo eu vou deixar vocês cientes de tudo isso, mas mano, hoje eu tô aqui iniciando mais um videozão, tô aqui mais uma vez com os senhores e cara, a rosquinha poderia dar pra mim voar, andar tranquilamente, mas não dá não, mano, pô, isso é meio, isso é meio bad, mas é o seguinte, meus amigos, hoje eu tô aqui iniciando mais um vídeo de Blocks Fruit e no vídeo passado vocês falaram assim, pô, João, mano, você foi mó pilantra, o cara te deu a do que você nem deu a light pra ele, você comeu a light, só que, gente, seguinte, eu já dei uma light mais ou menos pro monteiro, então, tipo assim, eu já dei outras frutas pra ele também, então, assim, eu acredito que eu não fiz pilantragem com ele, tá ligado? Eu não sabia que iria vir a Doug, eu queria uma fruta pra mim, então, tipo assim, acabei pegando a Doug, olha quem tá aqui, e aí, parça? Meu nome é Do Framingo, o demônio celestial, toma! Ah, e outra coisa que eu queria falar também, é que agora eu tô com o fogo nas duas coisas, nas duas, nas duas, nas duas pernas, mano, agora o negócio tá louco, deixa eu já derrotar isso aqui também, ó, colocar o casaco aqui de novo, Tomil, 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 pronto, já mais um, e cara, ele falou pra mim que ele tava por aqui, eu achei que ele tava aqui na prisão, mas parece que não tá não, velho, bom, vou ver se eu encontro ele, onde ele tá, é uma incógnita, incognitiva, calma aí, será que ele foi pro Coliseu? Bom, deixa eu dar uma olhadinha por lá, mas mano, agora, eu estou ainda no mundo antigo, né, então, acabei decidindo falar assim, ah, deixa eu ver se eu consigo, né, dar alguma ajudada pra ele, tô vendo um barco ali, vai tacar aquele barco. Uou! que é isso? Fala aí, Zé. Ih, tá quase morrendo aí, tá fraquinha? É, quer ver quem tá fraco? Não, 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 não. Vou dar, rendir meu barco, rendir meu barco. Eu tô aqui na fonte Eu salvei esse PowerPoint aqui Pra... Pra ficar mais perto da prisão Porque eu não achei esse PowerPoint da prisão Eu acho que aí não tem Então, eu acho que também não tem Eu rodei tudo lá, mas eu tô indo pra prisão agora E tu, tá fazendo o que por aqui? Ah, eu vi que você tava aqui farmando Vim te dar um help Dá um helpzinho? Eu acabei de matar todo mundo que tá aí na prisão Por quê? Mas você não tá dando um help Você tá dando um help Não, é que tipo assim O do Flamengo tem chance de dropar a capa dele E a capa dele é strile, rosa e zona É strile? É, ela rosa e zona, fi É, eu fiquei sabendo que tem como dropar a capinha Jão, eu tenho um negócio aqui, cara Que eu consegui pegar Eu não sei se é bom Por quê? Você tá aqui na prisão? Tá, você chegou Acabei de chegar Então, o que que acontece? Eu tenho um negócio aqui que tá escondido Aqui, ó Deixa eu ir pra aí É um negocinho que tá... Eita, você sinta o cacete nele Gostou? Ô, tio Ô, deixa eu ir pra mim Aceitei o aliado, parcinha Esse daí é o diretor do chefe, né? Ou não? Não, esse daí não é não Esse daqui é o diretor só Deixa eu aceitar aqui o aliado Aceitar, pronto Aceitei Ihuuu Cadê o bicho? Mano, é impressão minha Você tá cá... Isso é uma espada do Zoro? Cara, não sei Eu peguei É bonito? Deixa eu ver Espadas... Zoro Ih, ó Será que eu viro um esparachi? O que que você acha? Eu peguei de um bichinho que tava aqui Matei ele por isso Mano, eu não sei que espada é essa Será que não é a espada do Doflamingo? Porque eu matei ele aqui na prisão Não, o Doflamingo não tem espada Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhada melhor É, chega aí, chega aí Fica paradinha Ela tipo... Ela tipo parece uma Ioro, tá ligado? Só que uma Ioro... Só que uma Ioro tipo V1, tá ligado? Um negócio assim Ó, aqui tá escrito espadas guardiões E eu não sei que espada que é Então, também não sei Ihuuu Ó Ihuuu Eu acho que se pá deve ser alguma coisa do Ioro Não sei, não sei, não sei Posso estar falando a bobrinha Ah, eu também não sei Ainda mais eu que escolhi o negócio de Olimpias Mas achei bonita, ela é boladona E quando você guarda ela Ela fica ali, ó Guardadinha ali na cintura Só que é muito grande Parece uma peixeira Parece uma peixeira? Aham Cara, eu tô tentando ver de quem ela é, fé Tentando ver de quem ela é Joãozinho Eu estou em busca de uma missão, Joãozinho O que que acontece? Você sabe que... Você sabe que eu troquei a Light pela Rumble, né? Que eu tava com a Light Sei Então, o que que acontece? Eu acabei de olhar no mercado ali E tá tendo a Light no mercado Só que eu não tô com grana Então, tipo, a minha missão é impossível É farmar a grana enquanto ela tá no mercado Pra conseguir pegar ela Então, tipo, eu não sei se vai ser possível Porque, tipo, tem três horas pra acabar E quanto de money você tem? Tô com 437 Nossa, mas aí você tem que, né? Dar aquela focada monstra, né? Sim Mas eu vou pegar, tô falando pra você Eu não vou dormir hoje enquanto não pegar Que level que tu tá? Eu tô no level 242 242 Uhum Pera aí, deixa eu ver Eu vou girar a fruta aqui Quem sabe você não tem sorte, meu filho Será? Você acha que eu consigo pegar uma Light? Ah, eu acho que você consegue Será que eu consigo mesmo? Aham, confio Confia mesmo, com força Fé e força Aham, confio com fé e força Tá, então deixa eu vir aqui já Tô ansioso Ó, vou comprar, hein? Eita Lararilarará Após o Light vai chegar Veio o shopping, mano Que porcaria Essa fruta é ruim? É, bem má Bem má Joga pros macacos Poxa E se eu girar? Será que vem o quê? Se você girar, mano Aí você tem chance de ficar mais difícil De tu conseguir a fruta que tu quer É, realmente Eu não posso gastar dinheiro, né? Porque entra duas questões, né? Você pode, tipo, até conseguir a Light ali Pá, sorteando Pá, rodando negócio Mas, né? Uhum Ah, eu não sei o que eu faço, mano Ó, por que tu não vem aqui no Coliseu Opar aqui no Coliseu? Eu consigo já opar aí? Já Onde você tá? Tô indo aí te buscar Eu... Tava saindo aqui da prisão Mas eu vou ficar aqui Eu vou esperar tudo Não, eu vi teu barquinho ali no horizonte Vou ficar aqui Eu vou te esperar Que você tem um barco poderoso aí Tô indo buscar você de Banana Boat Banana Boat Mas é o nome dele mesmo? Não, eu não sei o nome dele É que é... Eu falo que parece uma banana Banana Boat Banana Boat Lararilarará Lararilarará Tem que ter aqui na prisão Que eu não sei se você sabe que tem Que é um lugar pra remover a fruta Você sabia? Remover a fruta? Não, eu não sabia disso não Uhum Quer que eu te mostre? Eu não vou remover É só clicar lá Remover Vai lá e remove a tua Eu não Ararrarão Vai, amor Vou passar aí Você pula, hein? Pula Não, mas aí você tá passando Tem um foguete? Posso ir? É mesmo, eu esqueci Não tem como... Olha, mano Eu sou muito modelo, ó Olha Nossa, vai bonito demais Você tá tudo flicando pra mim, meu filho Como assim? Você tá indo pra frente e pra trás Caraca, sério? É, porque dá um... Dá um negocinho de oido Quando tá nesse barco Porque nesse barco Não tem como, tipo assim Tu ir sentar de verdade Cara, ela parece uma Yoro mesmo Mas eu não vou saber de quem que ela é, não Se pai, ela é até do Milhawk Tá ligado? Só que ela deve ter algum nome diferente Enfim, eu não vou ficar falando Pra não falar abobrinha, né? É... Se alguém souber, comenta aí Que já ajuda o pai Então, mano Fortalece demais E... E é isso aí Tamo chegante Ó Ih, tô com medo Acidente, hein? Isso aí é doido, já pulei pro fora do barco Salvar aqui esse pop-point, né? Daquele jeitão E as missões ficam onde? Pega a missão aqui, ó No bichinho aqui, ó Deixa eu ver qual que eu consigo pegar Uh, já consigo pegar a missão aqui mesmo Pega... Pega aqui, ó Mata os bichos aqui, ó Que eu tô derrotando pra tu, ó Cadê tu? Tô aqui do lado Tá com um de vida Todos os bichos aí, ó Só matar Será que eu consigo matar na peixeira? Ah, esqueci Eu não posso matar na peixeira Usa fruta Ó Ah, gente Eles não me dão dano Tem esse aqui também, ó Tá Eu preciso matar esse E mais... Uai Do nada o bichinho apareceu Eu preciso matar esse Mais dois, Jonzinho Caraca, aqui é bom, João Pra upar Porque, tipo, lá na prisão É... Eu tenho que matar um bicho maior forte Pra dar esse tanto de XP, tá ligado? Sim, porque ele... Eita, isso aqui dá dano Não, mas é que esses aí Não são do seu level, né? Eu sou a... Bisgoia Aqui me deu um tapão, ligou? É esse daqui, ó Aí, boa Perfeito, Jonzinho P aqui, ó Nossa, muni demais, menino Muni demais Quanto de moni você já tá? Já tô com 448 448? Aham Pegar a missão de novo Ih, uh, uh O coliseu aqui O coliseu vai dar bastantíssimo pra mim Vai, né? Aham E o bom que, tipo Numa que eu pego Eu já upo um level E isso, tipo, pra que... Que eu... Eu já usei todos com o de rim, né? Porque eu fui meio... Meio bocó Mas, tipo... Tem como upar rápido É, então Bom, mas, Monteiro Já que você me deu Me deu Adogue Já que você me deu Uma fruta Hoje você pode considerar Seu dia de sorte Como assim? Meu dia de sorte Eu... Que valor Eu vou te dar um presente Um presente? Como que é um presente? É... Mas eu te dei de coração Pra você, não Não, eu também vou te dar um presente de coração Pra te ajudar Que presente você vai me dar? Vou te dar... Vou te dar uma coisa muito boa Ah, eu sou ansioso Não, eu vou te dar... Eu vou te dar algo que vai... Te ajudar... A nisso que você quer Que é... Mais money Como você vai me dar mais money? Ué, é um presente, mano Não, sim Obrigado Agradeço de coração Mas você vai me dar mais money Aqui ajudando o pá? Olha Vou te dar mais money Só isso Gente, eu acabei de multar ele no Discord Ele não sabe que eu dei o presente pra ele Que já caiu Porque ele não presta atenção Vamos matar o bichinho aqui? Ó, já tô com 462 aqui, hein? Aí sim Ih, matei sem querer Relaxa, pô Quanto que a missão te dá de money ali? Cada missãozinho que tu faz? 7 mil 7 mil? Aham 7 milzinho 7 mil dólares Pega a missão lá Pega a missão Não bate neles, não Tipo, se tu tem a missão pra pegar Então, Monteiro Como é que eu te falo isso? Eu já dei o seu presente Como existe o meu presente? Quanto de money você falou que tá dando a missão? 7 mil Tá, vamos terminar essa missão Daí você me conta Quanto de money você tá agora? Tô com 479 479, tá bom Guarda esse número aí Tá, 479 Ih, você deixou eu bater no... Eu que tava tentando bater no bicho Falta mais 5 pra matar Ué, eu tô bugado, né? Não, eu tô ok Ó Quanto falta pra você terminar a missão? Faltar 4 Agora que eu matei isso daqui, falta 3 Deixa eu matar aqui Agora falta 2 Eu tinha um aqui Pera aqui, ó Tá aqui, ó Vem cá, aqui, ó Mata aqui Mata isso aqui Calma Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Aqui, ó Quanto de gente você tá? Tô com 472 Ainda assim não terminou a missão, né? Aí, ó Acabou... Não, falta mais um pra acabar a missão Ó, 472 482 E quanto você falou que é o lot money? Eu tô com 497 agora com isso que eu matei Eu ganhei agora... Ganhei 14 mil de money, por quê? Existe uma coisa no jogo que chama Game Pass Essa Game Pass, ela custa Robux E a Game Pass que eu te dei, te dá o dobro de dinheiro E é, tipo assim, pro infinito Pra sempre? Pra sempre Até o dia que você queijo lá Você vai ganhar o dobro de money Tipo assim, pra sempre Cara, o que tu quer dizer? Que, tipo, se eu pegar uma missão de 20 mil Eu vou ganhar 40 pra sempre? Aham Caraca, eu não sei Obrigado, na real, mano Vai ajudar pra... Caraca, mano Não tô acreditando Aqui, ó Ah, eu falei que eu ia te retribuir com presente Caraca, mano Não precisava, na real Obrigado, mano Isso é muito caro? É 450 Robux É, eu já sei quanto que é Mas, mano, obrigado de verdade, velho É, isso, isso é... É 5 dólares Sim, é 5 dólares Por isso que eu falei que eu sabia o que... Quanto que era Que eu coloquei esses dias pra montar minha skinzinha Mas, mano Tem que calma o obrigado de coração Aquele presente... A fruta que eu te dei Foi um presente, tipo... De amigo, tá ligado? Não precisava gastar Não, mas isso aí também foi um presente de amigo Não, sim Muito obrigado Obrigado, mano Na real Mano, eu vou conseguir upar muito rápido Upar não Pegar dinheiro, mas, mano Cê é louco Deixa eu ver aqui Ah, você tem noção? Eu já tô quase no 250 Não, mas e money? Olha, eu tô com 518 520 agora Tem mais aqui, ó Caraca, mano Eu tô mó feliz, velho Eu achava que, tipo... Era um código bom, pô Tipo... Como que eu posso dizer? Ah, até o level... Tipo, por uns 10 minutos Mano, é pra sempre Não, é por isso que, tipo assim Às vezes vale a pena você comprar a Game Pass Entendeu? Porque, tipo assim A Game Pass é um bagulho que fica, tipo, infinito na sua conta Eu, por exemplo, eu comprei de dobro de maestria Então eu acabo upando mais rápido Ó, pega aqui, ó Deixa eu tentar puxar Ai, matou eles Boa Boa Deixa eu pegar lá de novo Mano, eu já tô com 538, velho Eu vou conseguir essa fruta muito, muito rápido, mano É, que level que cê tá? Você não leva o 250 agora Então, tipo assim Se você pegasse a outra missão Você ganharia mais E, tipo assim Uma coisa que tu pode fazer, ó Quer ver, ó Deixa eu só terminar de coisar os bichinhos aqui pra tu Ah, João Só por curiosidade Tem Game Pass de dobro de XP? De dobro de XP, não Dobro de XP, tipo, tu compra por tempo Game Pass não tem Aí, ó Pega a missão Não, mas, tipo Tem como comprar por muito tempo? Só pelo tempinho do código? Tipo, 20 minutos? Tem até de 24 horas Mas aí é muito caro Uma coisa que vale a pena você pegar É esses baús aqui, ó Tá vendo esse baú aqui em cima? Aham Pega ele Ele provavelmente dá uns 2 mil de grana Pra você Agora ele vai dar, tipo Uns 4, 5 mil Caraca, pera aí Deixa minha Deixa minha negócio Sopar aqui Pra mim deu Deu 865 dólares Mas tá bom já Ah, é que esse daí Ó, tem outro aqui, ó Cê pode ir pegando esses baús Que esses baús dá, tipo, money Cadê você? Aqui, ó Ah Já vi, já vi, já vi Cadê? Eu vou conseguir a fruta Fruta, 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 fruta Fruta Por que você não pulou várias vezes? É pertinho Porque É porque eu tava esperando Deu mil É porque eu tava esperando A stamina voltar, pô É, não deu tanto Mas, mano Tem baú que dá mais, tá ligado? E tipo assim Mas, mano, você é louco Juntou pra caramba, velho Se tu ficar farmante agora Ficar, né O punch aí Tu vai, mano Conseguir muita grana Vai mesmo, mano Eu já tô com quase 550 Ixi, tipo Coisa de minutinhos Ó, se terminou a missão Vai lá e pega mais Não fica aqui mais É, não terminei Ó, no level 275 Eu já consigo pegar o gladiador ali, mano Que é bom pra caramba É, eu tô ligado, tô ligado Missão de boss também dá mais Sim, a missão de boss dá 1 milhão e 200 Aqui, ó De XP Não, o que eu digo, tipo assim É de money também Aham De money eu não sei Que eu não dei uma olhada Aí, cadê? Eu vou upar vida agora, na real Cadê? Deixa eu ver Porque eu tô com muito pouquinho de vida Tá, mas e aí Quanto de money você já tá? Eu tô com... 564 564 É, meu amigo Eu acho que agora tu fez a boa, hein Caraca, mano Não chama esses pra carão? Deixa eu... Eita, matou do mesmo jeito É que eu tava completando já Mas já tô com 581, mano É muita grana É, tipo assim Basicamente você vai economizar Você vai gastar metade do tempo, né Porque se é o dobro que tu consegue de money Tu tá gastando metade do seu tempo, sacou? Sim, mano É muita grana, na real Peraí, deixa eu chamar mais esse aqui, ó Se eu tô porradando ele aí Usa aí já o xzão Vou esperar juntar todo mundo aqui, ó Ó Mas pode usar Só falta mais dois Cara, se você tivesse mais forte Tipo assim, tem missão Que dá muito mais xp no novo mundo Caraca, sério? Aham Tipo, dá muito mais money Então, tipo assim Tu vai pegar a grana, tipo, muito rápido É, só preciso de quantos por agora? É, dois Então, eu vou tomar esses dois aqui, ó Deixa eu ver Só soltar o porrezão aqui, né? Ó, perfeito Já tô com 600 E quanto que é? É 750, né? É 150 A Light é 650? É 650, não me engano, não é? Não, a Light é 750, meu chegado Sério que eu confundi, o favor? Olha, derrota os bichos aqui Que eu tô olhando agora pra você Ah, não A Light é 650, exatamente Ah, tá Tô de olho nela E falta quanto tempo pra acabar a loja aí? Ah, ela geralmente é de 4 em 4 horas Se ela apareceu ao... Ah, ainda tem um tempinho pra tu aí Tá, ó Usa aí Quanto é que você já tá? Eu já tô com 602 mil, pô Ah, você vai conseguir já Sim, mano Caraca, eu tô mal falando Vou voltar até Light Vou, Joãozinho Semana que vem eu tô no Novo Mundo Semana que vem você tá no Novo Mundo? Semana que vem eu tô no... Semana que vem Você vai ver Você vai ver isso que eu tô te falando, meu querido Ou até menos Cadê? Deixa eu matar esse bichão aqui Falta só esses dois mesmo Poupar Ih, matei isso aqui sem querer De boa Já tô com 620, mano Só falta 30 milzinho 30 mil, Joãozinho Ah, mas duas vezes que tu completar a missão Tu já consegue tua grana Tu compra tua Light Aí agora o pessoal fala Ah, João Você é desumilde Você não sei o quê Gente Eu já tinha dado a Light pro Monteiro Mas eu fiz isso também pra ajudar ele Pra motivar ele também a jogar Pra, tipo assim Tentar trazer meus amigos Pra começar A jogar Blocks Fruit Que é isso que eu quero Eu quero ver geral aqui Tem uma pessoa que Iria Tá dando seu início Tá dando seu start Mas, né, essa pessoa Basicamente teve alguns problemas aí Mas faz parte dessa vida Vida vidosa Mas sério, Joãozinho Obrigado de coração pelo presente Sou muito grato, hein E eu ainda vou buscar um presente pra tu perfeito Não sei o quê Mas vou buscar Pode ser uma Ferrari Uma Lamborghini Não, Ferrari não, né, pô Calma aí, né Calma, calma Pô, tem um menino pedindo aliado Deixa eu aceitar Que ok Pegar a missão aqui de novo, mano Velho, velho Velho, velho Tô ansioso Aqui, ó Vem cá Caraca Bom, Monteirinho Vou deixar agora tu terminar aí Falta pouco Tu provavelmente vai terminar essa missão E já vai conseguir seu money Deixa eu ver Na verdade, vou jogar uma massa frita aí Pra te ajudar Que isso, massa frita? Meu ataque, ó Aqui, ó Caraca, massa frita Obrigado, meu Bom, mas Monteiro Agora boa sorte a você Boa sorte o Pano Gente, acabei contribuindo Ajudando um pouquinho o Monteiro Fazendo com que, tipo assim Ele consiga a grana dele Pra fazer os negócios Eu ainda tenho uma certa quantidade De Robux até Eu ainda tô pensando em fazer algumas coisas Vamos ver como é que eu vou desenrolar Essas coisas aí Mas, rapaziadinha É isso Esse foi mais um vídeo de coração Espero que tenham gostado E se gostou desse vídeo, mano Gosta desses vídeos Antes de eu dou presente Para os meus amigos Que eu ajudo Comenta aí embaixo Não se esquece de escrever Que é muito importante Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E gola Tchau Tchau